Após várias denúncias de assaltos na cidade e com as características dos suspeitos repassados pelas vítimas, a polícia conseguiu prender Erenildo Lima, de 20 anos, e Vanderson Conceição, de 18 anos. A dupla é suspeita de praticar os crimes nesta motocicleta. Com eles, a polícia encontrou esta arma de fogo. Exatamente. Esses dois elementos ali estavam fazendo assalto na cidade, né? E as pessoas vítimas entravam em contato com o 190 e o 190 nos repassando os dados desses elementos. E nós ficamos ali na proximidade da Facema, onde já tinha acontecido outro assalto, que a vítima não foi possível a gente saber, porque vi dizer que ela veio aqui, mas não conheço ainda. E esses dois não avistaram a viatura, né? E saíram em alta velocidade e nós saímos atrás deles, em perseguição. Chegando em certo local, nós conseguimos abordar os dois. Levaram uma queda de moto, como vocês viram ali a situação da moto, né? E com esse simulacro, né? Onde eles botam nas pessoas para assaltar, principalmente nas mulheres. Mas já confirmaram ali, já levamos até, foi até atendido também no médico, certo? A médica já atendeu e estamos fazendo procedimento ali para entregar para o delegado para tomar medidas cabíveis. Agora as providências vão ser tomadas pela justiça. É, isso aí o delegado agora vai averiguar, né? Porque lá na pizzaria tem câmera e segundo informações eu estou sabendo, parece que a dona lá não vai medir esforço para poder deixar olhar lá.